E aí pessoal, sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC, as notícias do dia são, confirmada a lesão em Luciano, patrocínio Master confirmado, hoje tem sorteio pela Copa do Brasil e sabemos o adversário nas oitavas de final, outro nome de atacante especulado no mercado da bola do São Paulo Futebol Clube, números ridículos do ataque de São Paulo nesse Brasileirão, renovação de Léo e novidades sobre recuperação dos desfalques do tricolor, tá ok? Então é isso, dia movimentado, se você não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vamos embora para as notícias. Começar por patrocínio Master, isso mesmo, só que não é para equipe profissional não, São Paulo acabou de fechar o acordo até o final de 2022 para patrocínio Master, tanto para o futebol feminino, quanto para o sub-20, que vai estrear agora no final de semana contra o Atlético Paranaense, com o comando do Alex Cabeça. E o nome da empresa patrocinadora é Dry Company Brasil, e que vai estampar a seguinte marca, que é a Tricolor Chip, que até já estampou anteriormente no São Paulo, e agora é patrocinador Master do Tricolor. No último jogo do São Paulo, com vitória por 2x0 sobre o Real Brasil, já havia estampado o uniforme e agora vai até o final de 2022. Não consegui informações com relação a valores, mas assim que tiver, não tenha dúvida, no vídeo do canal eu passo para vocês. Então, uma boa notícia, receita entrando, mas ainda não é o tão sonho do patrocínio Master na camisa do futebol profissional masculino do São Paulo Futebol Clube, que, nesse fim de semana, decepcionou com mais uma derrota no Brasileiro. Então, vamos para a próxima. E falando no péssimo aproveitamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o número chamou a atenção. O São Paulo tem o pior aproveitamento do Campeonato referente ao ataque. Isso mesmo, 28% de aproveitamento de chutes para o gol. Terrível, né? Então, vamos piorar? O São Paulo tem apenas um gol marcado no Brasileiro, é o pior ataque junto com a América Mineira. A gente está na zona do rebaixamento e não ter tido nenhuma vitória. Certo? Isso aí. Estamos cientes. Mas no jogo contra o Santos, o São Paulo teve 8 chutes ao gol. E os 8 foram todos no segundo tempo, quando o São Paulo já perdia para o Santos de 2x0. E, para piorar, o São Paulo só acertou apenas um chute no gol do Santos Futebol Clube. 12,5% de aproveitamento. Então, quando a gente fala de nomes de atacantes como Borré, Valdões... Hoje, no vídeo, também vou falar de um novo nome que apareceu aí. A gente fica na expectativa. E nesse jogo que aconteceu ontem, nem o Pablo entrou em campo, né? Não dá nem para colocar a culpa no Pablo, né? O Luciano saiu machucado e o Rojas e o Eder não chegaram nem perto do gol. Lembrando também que falta qualidade na saída de bola. O meio de campo também não abastece legal o ataque. Quer dizer, o São Paulo está com diversos problemas que o Crist vai ter que resolver. Até porque os desfalques aumentaram. Agora, com a ida do Luciano para o DM. Confirmada a mesma lesão que ocorreu da última vez. Lesão no cheiramento no posterior da coxa esquerda. A lesão é exatamente igual. Então, possivelmente, no mínimo, são duas semanas de recuperação para o Luciano. O Luciano é que, em sete meses, já se machucou cinco vezes. Número estarrecedor e que prejudica muito o São Paulo. Porque, como todos nós sabemos, talvez o setor mais carente da equipe seja o ataque. Claro que todos os setores necessitariam de reforço. Mas a situação financeira do São Paulo Futebol Clube, como todos nós sabemos, como eu digo todo santo dia no canal, não é das melhores. Além de ter o pior ataque, esse aproveitamento do São Paulo, que eu disse anteriormente, é o segundo pior do campeonato. Então, ou o Crispo veste a camisa e entra no ataque do São Paulo. Ou com esses jogadores aí vai ficar difícil, não é não? Mas também não é só a culpa do ataque, a culpa do meio campo. Porque não há criatividade nenhuma vindo de Sara e companhia. O São Paulo vive uma draga criativa, técnica, física. E esperamos aí que o mais rápido possível o São Paulo possa sair dessa situação. Na quarta-feira existe uma boa oportunidade, que é o Cuiabá, para pelo menos encantar no Campeonato Brasileiro e conseguir a primeira vitória. Eu nunca falei do Luciano, da lesão confirmada e da previsão de volta. Quem voltou a treinar em campo foi Daniel Alves, que tem evoluído bem e possivelmente pode retornar. Não digo no jogo de quarta-feira, mas quem sabe fim de semana. Já sabemos o caso do Daniel Alves, né pessoal? Que irá para as Olimpíadas, né? O grande amor do Daniel Alves foi o São Paulo Futebol Clube. E as dívidas que o São Paulo tem com o jogador fizeram o clube baixar a cabeça para um jogador, o que é um absurdo. Mas vamos aí ter que novamente ficar em segundo plano. É ridículo, é um desrespeito ao torcedor, é um desrespeito à instituição. Mas eu já disse isso em vídeos anteriores e vou deixar um card aqui em cima do Mauro César Pereira falando sobre essa situação e que eu assino embaixo. Foi perfeito, já postei esse vídeo no canal. Então dá uma olhada lá e deixe seu comentário, tá ok? O Luan ainda não voltou. Já voltou até a treinar no gramado, mas ainda não treinou com bola. Então possivelmente também não estará apto a jogar contra o Cuiabá. Esperamos que no fim de semana contra o Ceará os jogadores estejam em campo. Porque esse faz uma falta gigante. Ainda mais com o Iziero jogando a bolinha que está jogando. E o Nestor aí que deu uma pataquada no jogo contra a Chapecoense. Outro que também voltou a treinar junto com o Daniel Alves foi o Hernandes. Então uma opção aí. Quem sabe o Profeta não volte revigorado e inspirado. Porque o São Paulo precisa muito de jogadores inspirados e criativos para abastecer o ataque. E o São Paulo voltar aí ao nível do final do Campeonato Paulista. Uma boa notícia que a gente viu no jogo contra o Santos foi o Benítez. O pouco que atuou mostrou que é diferente. E o pouco que saiu do time contra o Santos saiu dos pés de Benítez. Então vamos ver aí se pelo menos contra o Cuiabá ele possa ter uma minutagem maior do que foi contra o Santos Futebol Clube. Estão no DM sem previsão ainda Miranda, Wigan e agora Luciano. Que eu já disse aí que é no mínimo duas semanas. Mas como vem com razões em sequência. Não tenho expectativa que seja só em duas semanas não. Acho que o São Paulo vai fazer o tratamento de maneira mais calma possível. Para que ele esteja pronto para os jogos da Libertadores. Ainda com relação a notícia do elenco. Só uma rápida informação. Leal só falta assinar sua renovação de contrato. Que venceria em 2022. Vai vencer agora em 2024. Está tudo certo verbalmente. Só falta assinatura com o jogador. O mais esquisito é que o Leal vem sendo colocado na reserva. E era o homem de confiança do Crespo. O jogador que havia jogado mais vezes com o Crespo. Uma situação esquisita né. A mais que colocaram em defesa o Reinaldo. Diego Costa. Nossa senhora. E Bruno Alves. Pô colocasse o Leal. Acredito que melhoreia um pouco. Não ia ser a defesa dos sonhos. Já que o melhor zagueiro é o Miranda. E o segundo é uma boleda. Mas. Acho que o Crespo pisou na bola. E inventou demais. E de invenções a gente já está cheio né. Já basta o tempo que a gente passou com o Diniz. E o que não desce para mim. Que a gente conseguiu ser derrotado. Pelo próprio no domingo. Sabendo do jeito que ele joga. Não tinha novidade pessoal. Mas deixa para a próxima. Quem sabe no jogo do retorno. A coisa não mate. Hoje tem sorteio pela Copa do Brasil. E aí saberemos o nosso adversário. Das oitavas de final. Vou ser sincero para você. Tomara como sempre sejam adversários. Facinho. 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 De Flamengo. Atlético. E Grêmio. Que para a minha opinião. São os principais adversários. Se estranha aí. Se peguem pelas oitavas. E caiam pelo caminho. Até porque a Copa do Brasil. Seria um título maravilhoso. Primeiro porque o São Paulo ainda não tem. E segundo que a premiação. É excelente. O campeão ganha na faixa de 70 milhões de reais. Então ajudaria. Nós como torcedores. Que gritaríamos novamente. É campeão. E ajudaria as finanças do São Paulo Futebol Clube. O sorteio deverá ser. Às 16 horas. Na sede da CBF. Vamos cruzar os dedos né pessoal. Deixa as dificuldades para os outros. E por fim. Você achou que não ia ter notícias de mercado da bola? O São Paulo como eu digo sempre tem. E o jornalista Jorge Nicola. Colocou o nome do Juan Inácio Ramírez. Atacante uruguaio. Promessa. Jogador do Liverpool do Uruguai. Que ao que parece. Foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube. Mas os valores não estão. Dentro dos padrões financeiros do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo fez uma contraproposta. Um empréstimo com opção de compra futura. O clube uruguaio não aceitou. E o negócio parou por aí. Um atacante como sempre viria bem a cagar. Lembrando que o São Paulo também está estagnado. Quanto a Borré. Desde que o jogador mudou de staff. Então é aguardar aí a janela europeia. E acredito que. Como eu disse. Acho que a diretoria vai se endividar. E buscar um atacante. Porque os que tem não estão dando conta. Mas também é o que eu digo. Não adianta ter um atacante sensacional. Se a bola não chega. Não é não? Então eu cresci com muito trabalho. E a diretoria também. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Escreve o canal. Deixa um like. Ativa o sininho. Todos os dias tem notícias. Tem vídeo no canal. Tá ok? Saudações triculores. E valeu! E valeu!